Agradecer a todos vocês novamente, mas sabem que eu estou com o apoio da editora Solis, que muito gentilmente me brindou os livros, onde eu sempre estou comprando, e ela está cedendo uma promoção de 10% de desconto, assim que seria interessante que vocês aproveitem porque já tem as promoções dentro, e qualquer coisinha eu posso liberar um cupom de 10%. O cupom eu vou dar inbox, porque como eu às vezes faço um resumo aí para o meu canal, de 10 minutinhos, é somente para assinantes do curso, um 10% em qualquer livro, de xadrez da editora Solis, inclusive eles têm a coleção completa dos meus grandes predecessores, que já está em promoção. Bom, entrou o Fabio, e vou aceitar o Fabio também, e bom, vou começar aqui como sempre, fazendo... Oi, Midsi, tudo bem? Estou com o chat, vocês não estão vendo, mas estou com o chat. Eu tenho aqui uma tela de frente, e eu tenho aqui de lado aí, eu estou conferindo as coisas. Bom, fazendo um repaso, como eu falei, né? O surgimento do xadrez, vimos as análises de Joaquino Greco, o primeiro grande jogador que não tem referência ao melhor jogador do mundo, por aí também andava o Fui Lopes, temos já o François Filidor, né? Que analizamos os análises dele, né? Muitos principios, temos a defensa Filidor, né? Que mencionamos também. A maioria destes jogadores que vemos aqui, eles têm... Trazando uma analogia com a música, seriam como os Mozart e o Beethoven, né? Porque eles foram descobrindo, né? Todas as jogadas, né? No recorrer dos anos, né? Então, por exemplo, aqui vemos o Adolf Andersen, aqui no primeiro torneio do mundo, embora esta partida com o jogador polonês Kiesiriski, ela foi jogada, não foi uma partida do torneio, mas foi durante o torneio, que é bem conhecida como a partida imortal de Andersen, uma das mais conhecidas. Aqui vemos a partida Siempre Viva, um ano depois, né? Alguns jogadores bem conhecidos, o Polsen, para quem joga siciliana, deve conhecer a defensa Polsen, jogando com o Paul Morphy, que analizamos na última palestra. O Henry Birth, também dos melhores jogadores do mundo. Esta partida muito boa, né? Chamada a Ópera de Paris, onde Morphy enfrenta dois jogadores franceses, né? No teatro, no teatro de Paris. Eu acho que analizamos esta partida, do match entre os dois melhores jogadores do mundo. Morphy, esse gênio, né? Esse prodígio, já desde muito pequeno, se tornando o melhor jogador dos Estados Unidos, vencendo o pai, vencendo o tio. Inclusive, ele veio, viajou para a Europa para se enfrentar com o Adolf Andersen, num match que ele venceu muito cómodamente. E, bom, chegamos aqui um pouco a... Sabemos que Morphy morreu cedo, então o melhor jogador do mundo naquela época era Adolf Andersen, que talvez não era tão brilhante como o Morphy, mas ele ficou durante muito tempo como o melhor jogador do mundo e ele foi quem ganhou o primeiro campeonato de London em 1851, né? Então aqui podemos ver que ele se enfrenta com o Stenitz. Vamos a dar uma olhada rapidinho, né? Aqui o Stenitz é quando realmente ele demonstra o mundo, que ele já é o melhor jogador do mundo. Eu vou aplicar uma metodologia agora. para todas as palestras eu vou escolher uma partida para analisar. E, claro, em algumas partidas que eu acho importantes, né? Sobretudo pela história, por algum match, por algum fato que tenha acontecido, eu vou parar e vou mostrar um pouquinho para vocês de que se tratava. E como eu estou acompanhando a leitura do livro, eu sei onde que o Kasparov, né? Ele coloca um pouquinho mais de ênfase, né? Nos textos dele do livro. Então, bom, aqui temos a partida entre Adolf Andersen e o Stenitz. Eu vou passar rapidinho aqui, sim? Porque me parece que aqui vemos um pouco realmente a evolução. A evolução do G3 se vê aqui como o Adolf Andersen, o referente da escola romântica, dos sacrifícios, jogador claramente de ataque, já se enfrenta a um Stenitz que ele já tinha seus princípios, né? Vocês podem procurar na internet, finalizada a palestra, as famosas regras da Stenitz, né? Como alguma delas era que o jogador que está com vantagem de espaço ou que tem a iniciativa, ele deve atacar, não deve esperar que o adversário que está em desvantagem, ele reagrupe ou acomode suas peças, né? Esse é um princípio importante entre outros. Alguns que permanecem até o dia de hoje, outros que o recorrer dos outros jogadores, da história foi meio como que refutando algumas ideias. Nessa época, talvez o Stenitz dava como certas, né? Então, aqui vemos uma espanhola, para quem não sabe, a espanhola Stenitz é com D6, né? Temos a Chigorín, que vamos a falar depois também, mais para frente, com uma maniobra com cavalo A5, bom, todos esses grandes jogadores, eles foram meio como que criando toda a teoria, né? Aqui vemos, aqui por transposição, entramos na defensa Stenitz, a espanhola, Rui López, e bom, e aqui se vê ele já um pouco apressurado, a captura, né? Me parece que o Stenitz foi o primeiro grande jogador a entender que o par de bispos era muito importante, né? Porque você mantendo o par de bispos, ainda com a posição sem um carácter definido, sem fechado ou aberto, você mantendo o par de bispos, você pode dar um pouco o carácter da posição. E esta partida, para mim, é emblemática, vou passar rapidinho, porque me parece que Wandersen, este match, ele já não, já se notava, né? A diferença de jogo entre um jogador e outro, vou virar o cabrero, né? Está tudo certo, qualquer coisinha me falam no chat, se tem alguma fala e isso, que vou ficar atento aí. Então, aqui vemos aqui uma estrutura, bom, de Rui López, tem essas variantes com fianchete na Rui López, também, às vezes o bispo também volta, né? Se faz um fianchete manual, né? Isso já no meio jogo. Mas na abertura também tem várias variantes com fianchete e, embora está fazendo uma concessão estratégica com os peões dobrados, os peões estão indo para o centro, se abre uma coluna semiaberta, onde a torre claramente vai aumentar o jogador de acção, e temos um par de bispos, né? Então, esta maniadora temática, interessante, né? Se utiliza muito este dia de hoje, vem, provoca aqui um pouco a debilidade, né? E cria aqui um ponto de contato, depois, provavelmente, para abrir com dama de dois, isso é bastante conhecido. C5, coge B1, interessante, um pouco de profilaxia, a ideia é jogar B4, bom, muito bem. E tu vemos também nas sicilianas, na Rosolima, o peão que está dobrado, muitas vezes, nós, para não ficar muito passivos, e não ficar esperando que o negro nos venha buscar, né? Tentamos abrir uma coluna no outro quadrante, como eu falo para os meus alunos de base, o quadrante estratégico, né? Onde trabalhamos as debilidades, né? As colunas, e o quadrante tático, aqui, onde vamos a atacar o rei, né? Que é o que vai ser dar na partida. Então, um C5, torre a 4, a torre ficou muito mal, já vemos um pouco, aqui, a diferença de jogo. E agora, presten muita atenção ao jogo de Stenitz, né? Porque hoje vamos a falar sobre ele, né? Então, não é a partida que vou analizar, mas, mais ou menos, contextualizando o G3 da época, me parece que é um bom símbolo para vocês entenderem a diferença de jogo entre um jogador referente do G3 romântico, esse G3 de ataque agressivo, contra um jogador muito mais posicionado. O pai da escola posicional, né? O William Stenitz, jogador da República Checa, Praga, né? Mas que é muito novo, ele foi a morar em Viena, na Áustria, né? Onde ele começou a carreira de engenharia, né? Então, ele joga dama B1, rei H8, tudo isso é bastante temático. Se tiver algum jogador de defensa inédito do rei, por exemplo, isso se dá bastante. Dama B7, o Stenitz sabe que este peão provavelmente vai cair, mas aqui vai estar bem definido. E se que te capturen, que não te capturen na sétima, faz todo o sentido do mundo. Vem aqui dobrando. O branco, de alguma forma, isto é bastante comum, você ataca na ala do rei e o branco na ala da dama, mas já se vê que aqui já está muito valorizado, né? A posição das negras como para criar um ataque, né? Dama C8. E torre B7, aqui tem um pequeno truquezinho, né? Vai dar um ataque duplo. E, de passo, olha aqui na jornal, conferindo aqui se entrou alguém mais, não? Fernando ingressou também. Então, torre B6, torre A7, cuidando um pouquinho da sétima, rei H2, F4, e aqui sim se nota. A mim me deu a impressão, a primeira vez que vi esta partida, que já tinha uma diferença de nível muito grande, né? Entre esses Stenitz, em 1851, no primeiro campeonato que ocorreu, que foi organizado em Londô, por Howard Stoughton, aquele que fabrica os jogos, terminou em quinto, e claramente o Anderson, que nessa época era o melhor jogador do mundo, dá para ver que agora é outro Stenitz, né? Esse Stenitz muito jovem, né? Foi o mesmo Stenitz que está jogando aqui, e que venceria o match, né? Sobre o Adolf Andersen. Aqui jogando o cavalo G5, bispo E1, dama H7, provavelmente se dama H1, cavalo F2, né? Tinha que ver se não posso capturar F por G4, não sei, talvez seja possível também, é um lance mais profilático, dama H7, D4, para não ficar tão pasivo, altura, e agora, o Stenitz vai entrar com muita força, aqui já está completamente ganho, né? Torre, já tenho uma torre a mais, né? Então aqui, um pouquinho de técnica, nem sequer tanta, vemos que já tem que abandonar, né? Aqui já, depois desse lance, se troca com o Sheik, vai querer o cavalo Torre, um par de bispos, e peão, não, um par de bispos a mais, né? Então, claramente, é uma boa vitória aqui, mostrando, ah, Jefferson ingressou, mostra bem aqui, né? A diferença de um jogador e outro, me parece, esta partida, né? Então, bom, esta partida eu queria mostrar aqui, rapidamente, somente porque foi o confronto aí do, do quem foi, provavelmente, o melhor jogador do siglo XIX, não falo em espanhol, do século, né? XIX, né? O Adolf Andersen, que ficou durante muito tempo, contra o Stenitz, que é bom. Se vocês veem o livro, e se alguém quiser o PDF do, do livro 1, eu tenho o PDF também, se quem quiser acompanhar a leitura também, o primeiro capítulo do livro, se chama O XIX antes de Stenitz, digamos, como que o Stenitz, não somente porque foi o primeiro campeão do mundo, sim, campeão mundial, se não como também porque ele teve muitos aportes ao XIX, que logo foram afundados aí, afundados não, desenvolvidos, né? Ainda mais por, por Lasker, né? Então, realmente foi o primeiro grande jogador a entender o XIX de outra forma, né? Então, nós que estamos fazendo aqui uma viagem pela história do XIX, como eu coloquei aí no título do curso, podemos ver realmente a evolução, a maior evolução, me parece que se deu agora, né? Saindo da escola romântica, mas para um XIX um pouquinho mais científico, né? O Stenitz já sabia que o ataque muito primitivo, muito rápido, não era eficaz, geralmente se o adversário conseguia entender alguns conceitos importantes, né? Então, o primeiro é o desenvolvimento das peças, junto com o domínio central, e como ensinamos hoje para todos os alunos, né? A segurança do rei, né? Partindo dessa base, nós podemos, né? Já entrar no meio do jogo e começar a desenvolver algum tipo de plano, né? Então, me parece, bom, aqui tem o Paulsen, o Blackburn, também, grandíssimos jogadores, o Johan Zuckertort, e a primeira partida que eu mostrei, a ver, que eu quero mostrar para vocês, é a primeira partida por um campeonato mundial oficial, ok? E por incrível que pareça, já vamos a ver, por exemplo, aqui, um peão da dama, o Zuckertort, que também estava aí se disputando o título de melhor jogador do mundo, todo mundo sabia nessa época que o Stenitz era o melhor, mas uns anos antes deste primeiro match, em 1886, a disputa do primeiro título mundial, se jogou um torneio em London, onde, em 1883, onde o Zuckertort venceu muito comodamente, e o Stenitz não ganhou, então surgiram algumas dúvidas de quem que era o melhor jogador do mundo, dúvidas que o Stenitz rapidamente ele quis tirar das pessoas que questionavam quem que era o melhor, querendo fazer um match com o Zuckertort em 83, 84, mas o Zuckertort, por problemas de saúde, ele não conseguia jogar esse match, então passaram três anos até que por fim encontraram aqui em Nova Iorque, chegavam as primeiras quatro victórias, mudavam de sede, acho que iam para Nova Orleans, depois iam para San Luis, todos nos Estados Unidos, que foi onde justamente morreu o Stenitz, então aqui já podemos analisar a primeira partida, não é a primeira partida, a nona partida, se não me engano, o Zuckertort está 4 a 3, começou 4 a 1 para Zuckertort, descontou um pouco aí o Stenitz, estava 4 a 3, se não me engano, na partida anterior ele tinha escapado o Stenitz, porque podia ter sido um 5 a 2, tranquilamente, começando esta partida, mas enfim, o Zuckertort, para quem não sabe, ele tinha uma abertura que era com E3, cavalo F3, mismo, e o lance B3, que caracteriza a variante Zuckertort, ou abertura, o sistema, é um sistema, o C3, é com o sistema Colli, então aqui começou, aqui com o gambito da dama, e o Zuckertort justamente não chegou em este match, a abertura ao sistema Zuckertort, então entramos pelos caminhos do gambito da dama, e passamos aqui para o gambito da dama a 6, depois do lance E3, e C5, hoje em dia, acho que o pessoal está acostumado a jogar um pouquinho mais na 6, mas isto também é bastante jogável, também nesta posição se pode jogar E4, isto mais ou menos é conhecido por todos, a ideia não é na aula de abertura, mas isto até o dia de hoje é de teoria, então C por D4 e entramos na variante típica de peão dama isolado, bispo E7, jogue, e depois do jogue, aqui dama E2. Antes do jogue, geralmente se pode jogar cabalos E6 justamente para evitar dama E2, embora luce interessante jogar dama E2, cabalos por D4, cabalos por D4, dama por D4, e as brancas teriam algum tipo de compensação dinâmica pelo peão, me parece que é um peãozinho bastante sano e que se pode defender. Interessante para um blitz, já não pensado, me queria um pouco de dúvidas, mas cabalos E6 pelo menos evitaria o dama E2, porque me parece que não está tão claro que se possa sacrificar esse peão. Então jogar hockey, agora dama E2, então aqui tem muitas linhas, aqui tudo bastante conhecido, inclusive cabalos E6, bispo G5, de novo, se pode sacrificar o peão, isso já é um pouquinho mais conhecido. Como cabalos BD7, tem muita gente que joga com cabalos BD7, se pode jogar, mas sabemos que cabalos E6 é o melhor lance, estas ideias temáticas, de vir a trocar algumas peças, fazer o bloqueio característico nas posições de um dama isolado. O de peão isolado, o bloqueio é sempre muito bom para bloquear o algo, que o algo não se me mexa, que eu possa fixar o algo para ver como plano atacar a debilidade, porque isto claramente é uma debilidade que, como eu repasso bastante para meus alunos, o peão dama isolado para mim tem duas fases. A primeira, onde realmente ele é muito bom para o branco, eu tenho as quatro peças menores, tem uma vantagem de espaço, e a segunda fase, que é quando começo a trocar peças. Se eu trocar uma peça, bom, tudo bem, tenho três peças menores, você pode atacar com duas peças menores, já fica um pouquinho estranho. as possibilidades de ataque vão diminuindo, né? E, bom, o final de peças pesadas, eu sugiro para vocês ver o match de Karpov e Korchnoi, foram dois, um em Baguio 78, e o outro match foi em Merano 1981, uma obra de arte de Korchnoi, não, do Karpov, Korchnoi de Brancas, enfrentando o Karpov, o Karpov conseguiu trocar todas as peças menores, e jogar o final puro de torres e damas, peças pesadas, como chamamos, as torres e as damas, e se vê claramente como se ganha o peão. Bom, esses conceitos rigenem até hoje, né? A forma, essa partida é um modelo de como deve ser jogada o final de peças menores contra o peão da mesma lado. Isso que o branco não pode trocar peças, né? Uma peça, bom, às vezes não temos como evitar, mas já a partir da segunda troca, me parece que o negro começa a ficar evidentemente melhor, né? Tchau. 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 Tchau.